E aí galera, aqui é o Levin, hoje aqui para vocês, Marvel Sky's Universo, e estamos aqui para jogar com o Muto Massimo, despedida dele, está gravando aquele, logo depois que o Muto Massimo já teve seu remoto confirmado, e muito provavelmente ele vai estar chegando aqui durante o Halloween. Então, eu decidi gravar aqui um vídeo despedida com ele, e também para ver como é que está o Muto Massimo, se ele mudou muito, depois de todas as vezes que eu gravei, se ele continua muito forte ou não, ok? Então, vamos lá, antes de assistir o canal, caso não for inscrito, compartilhe aqui o vídeo com seus amigos, e bora lá. Olha lá, está aqui com o 3MZ, boa, só gostou do que eu queria, está aqui mesmo, olha lá. E aí, obrigado, o cara praticamente me ajudou, opa, nossa ele ainda me acertou, quer tomar cuidado né, ai, opa, opa. Que o difícil aqui do Muto Massimo, galera, é que é difícil controlar aqui, a caída, porque o modelo dele é, digamos assim, muito largo, ai ele tampa a visão. Ai, sem falar nessa né, que é fácil de jato os ataques dele. Ah, que que é isso? Ah tá, sei que ele está se rendendo, se rendendo. Meu amigo, está muito largado, viu? Ai, ai, vamos ver, só já escorri esse problema, viu? Para poder aproveitar mais aqui, que é sério, está complicado jogar. Ó, Muto, galera, para uma TMZ, é muito, muito complicado, porque não dá para abusar direito do hitbox do bicho que é grandão. Por causa do nosso sotaque aqui, ó, ele veio nessa direção. Então, a gente tem que tentar acertar a patinha assim, no bicho para dar o dano, isso é complicado, viu? E vai correr o risco de levar dano, é claro. Olha lá, acho que agora ele me acertou. É, tem que aproveitar essas pressas entre os ataques. Aí, ó. Aí, eu errei. Sai, sai. Ah, ele me acertou, então... Vai, volta, volta. Me acertou de novo. Olha lá, tem que ter paciência. Aos pouquinhos, eu vou sugando a vida do bicho. Agora, ele me acertou, mas só um pouquinho. Ah, o cara está fazendo um favor, viu? Quando o cara ficasse para a mão, dá-se um ataque. É uma delícia. Ah, agora ele foi esperto. Nossa, toma cuidado. Se ele me acertar, ele me mata. Agora ele está sendo esperto. Nossa, acho que eu errei, viu? Se ficar assim, ele vai ganhar, viu? Porque ele está recuperando mais vida que eu. Eu ainda acertei. Maravilha. Pô, agora não tem problema. Acho que eu posso ir. Vai ter que matar. Isso. Porque se eu não matasse, aí eu ia estar muito ferrado. É, mas consegui aqui. Como eu falei, é muito, muito complicado. Porque, diferente dos kaizus, né? Que eles têm o tamanho hitboxes como aliados. Aqui o mútuo, ele até que é pequenininho. Então, dependendo do tamanho dele, até que azura. Só que ao mesmo tempo, como eu falei, ele é muito largo, muito comprido aqui. A envergadura dele. Então, isso além de tampar a visão, também aumenta o tamanho do biço para acertar. E, sem falar, né? Que como modelo dele é antigo. Então, o hitbox é quase inexistente. Você tem que, praticamente, encostar a patinha no biço para dar o dano. Aqui, meu arco inimigo. Olha lá. Vê se consigo acertar aqui. Eu acertei ainda, viu? Aproveita. E a vida do bichinho vai indo embora. Olha. Deixa eu ver se consigo acertar. Que é como ele estica a patinha para baixo. Então, até que... Tem um... Como é que fala? Então, até que dá para ficar um pouquinho acima dele. Só que aí, né? Tem que acertar a pata. Olha. Bora ver se eu acerto. Que ele vai ficar parado. Ah. Foi muito lento. É. Mata logo isso bicho. Isso, né? Muta para matar o vador. Não é complicado. Exatamente porque os bichinhos, geralmente, são pequenos. Aí, para acertar essas patadas dele. Não é fácil. E olha só. Vocês viram isso. O bichinho... O bichinho tampa aqui a visão. É. Então, bora lá, né? Quando ele... Quando o remoro vier. Então, obviamente, ele vai ficar mais fácil, né? Que aí. Agora ele vai ter as filmações. Provavelmente vai ter ataques de avanço, né? Que nem aí no filme. Então, ele provavelmente vai ficar mais rápido. E... Bora ver se ele vai ter algum ataque aí. De pulso eletromagnético, né? Que nem a Muto. Se ele vai conseguir roubar a energia. É. Mas eu estou prevendo quando lançar o bichinho. Os céus aqui vão ficar infestados, meu. Vai ser uma confusão. Eita, cadê? Eu tinha visto. Aqui, ó. Muto. Aqui, ó. Fêmea. Nossa, meu. Olha isso. Até eu me surpreendo com a diferença de tamanho entre o maço e a fêmea. Tem até uma cena no filme que a gente acha que o maço é... Lá, grandão. Aí a gente vê a comparação dele com a fêmea. E a gente percebe que ele é literalmente um inseto, galera. Ele é muito pequeno. Ó. Mas bora ver, né? Quando lançar... O remoto, assim, ele aumenta um pouquinho o tamanho, né? Opa, olha aqui o maio aqui, galera. Tá zumbi zaga, ó. Bora treitar. Tá ele. Que zumbi zaga é fortão, hein? Aí, me acertou, meu. Aí, me acertou ainda. Nossa. Tentei abusar do alcance e não deu. Ai, agora eu não fui. Ih, ainda bem que ele me acertou porque eu... Ah. Nossa. Tá vendo só? Opa, agora eu apassei demais. É, às vezes, é. Mas não teve uma hora que eu fui pra cima dele. Ele virou na hora. Aí eu errei. Nossa, meu. Aquilo é um terro, meu. Quase que eu ia pra cima dele. Será que eu tento? É loucura, viu? Tá tão legal aqui que não é bom arriscar, não. Boa. Perfeito. Opa. Nossa. Ah, lá vem os instrumentos, meu. Tem que matar uma porra dessa. É, mas tem que matar logo ele, né? Que senão a explosão dele volta. Aí, agora atrás desse cara. E ainda ficou com a minha kill. É, aqui tu não é o bonzão. É, pelo menos acertei. Morre aí, ó. Não. Correção. Você roubou a minha kill. Nossa, uma engraçada essa gente. Ah, eu ajudei. Por acaso eu pedi ajuda? É. Boa. Toma. Gente chata, meu. Pô. Aí, eu peguei. 2019. 2014 fica ali com o outro. Boa. Pelo menos acertei. Opa. Ufa. Nossa, eu errei de novo. Opa, opa. Aproveito para ele espalhar, né? Que aí, pelo menos, ele não recupera tanta vira. Nossa, eu virei errado de novo. Eita. Olha aqui, né? Um canibaiolite, meu. É né, eu comprei a mim, mas até agora eu não comprei Opa! Eu tava falando que eu comprei a Ficano Barrelas, mas até hoje eu não testei Tenho que testar ela ainda Que susto meu, eu acho que era em 2014 que ia me atacar Aí ó Nossa meu, eu fiquei muito alto Nossa, eu fiquei muito alto agora Muito obrigado Eu devia ver se faço ele acertar o outro, né Isso, isso Nossa, que delícia Oh caramba, foi pelas cabeças em 2019 que matou Fly Camp agora? Ah, pelo... Nossa meu Sério, esses players diferentam cada coisa Eu tô rindo aqui Fly Camp agora, pelo amor de Deus Não, sabe o que é pior? Eu literalmente tava atacando ele Mas aí ele inventa Ah, tava voando, então não conta Que piada Que piada Opa Olha lá, isso não é o meu Mega Cozila favorito, né Quero matar aquele, né Não Opa, opa Vem cá Vem cá Vem cá Ah, mentira Como é que ele pode ser mais rápido que eu na água também Cara, eu acho que eu sei que ele vai tentar fazer, mas se eu não me engano não dá mais pra fazer isso Boa, perfeito Não, não O cara travou aqui, meu Ah, meu O cara travou ali Eu achei que ele ia cair É, sabia Pera aí Deixa eu ver se ele se mata Não Toma, meu Não, toma, toma Nossa, mano, que delícia Sério, a melhor coisa que eles fizeram foi ajeitar isso aí, meu Que não dá mais pra se matar na água Glória a Deus O Nubão ali achou que ia se matar Ah, não vou dar aqui o personagem do Otário, não Aí foi lá, o Otário usou o ataque e ficou com um de vida Só fui lá e dei um tapinha pra prender Ai, ai, muito bom, viu Pra se matar agora, só quando tu tiver com pouca vida, eu já na terra, viu Opa, opa Isso aí foi pra mim, foi? Tem ela pra quem foi, então tá Bora ver se eu me dobrei contra o último Ah, tá até eficaz Pelo menos eu gasto um ataque Ah, tá onde time, é Aí, o Otário vai ficar com cuidado dele Nossa, eu sou bem na hora, meu Ele acertou Como é que o Pozo ele me acertou Vai, 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 mata, mata, mata Nossa, mano O que eu fiz foi muito arriscado agora Tá arriscado mesmo Olha lá os pertinhos ali, ó Olha, vê se tu gosta O senhor, eu estou aqui ao vivo, é Então nós acertei Opa, opa Vai, vai Mano, agora você errou, viu Pede, deixa eu ver se eu faço ele gastar aí Ah, não Ai, olha só quem era Ai, que coisa boa Nossa, que delícia Agora tudo faz sentido Eu já sei que era um intrometido safado Não, era um ruim, vence aquilo e safado Ah, bom, então assim sim Nossa, que delícia, mano Saborei aqui esse momento Mas então, galera Os vídeos vai ficando por aqui Eu que espero até eu gostar Se eu gostar Mas o que eu só gostei E é isso Bicinho aqui continua bem OP, viu, galera Se usar corretamente Não subestime ele não, viu Porque senão você pode acabar se ferrando E bora ver, né Como é que ele vai ficar Depois do remoto Se ele vai ficar mais forte Se ele vai continuar a mesma coisa, né Isso é isso Obrigado, até agora Tamo junto, valeu, fui Bye Tchau